e aí e aí o sol galera do youtube e bem-vindo canal que fala juninho vamos aí desafios de prorrogação bem completei agora mesmo colete moedas em uma ilha o que se causa danos e não precisa de vídeo todo mundo sabe o que fazer esse vasculho baú e ou caixa de munição em um hotel parte dele está mostrando a vocês a localização no mapa como até acho que todo mundo está ligado onde é mais um parque de presa e muita pessoa não sabe o que está beleza então um bom se vocês no mapa lugar esse parte dele do motel também vai ficar se alguém não saiba ainda ver o motel certo então já vai deixando o like e se inscreve no canal embora lá no mapa lá conferir bem galerinha estamos aqui no busão voador para quem não sabe o motel está aqui e o parque de treino fica aqui então estamos ao parque de treino está exatamente aqui que é o parque de treino certo vou tentar descendo o parque de treino que é um lugar que o pessoal não está muito ligado onde é então o motel está tenso está tenso posar lá vou descer no parque de treino e ver se eu consigo completar essa missão com vocês lembrando que é mais é para mostrar o local não devo conseguir completar vou descer aqui depois vou descer lá no motel para ficar certo as posições o parque de treino galerinha está aqui em fisa também o turma tem que matar Passar para cá Eita, nós É tão difícil morrer, mano Mais um aqui Não esculpe Beleza, cara Vamos fazer amizade Dominamos aqui Tem missão que é bom Ninguém fez Nossa Ah, doida Cara, que lugar pinço, velho Nossa senhora Pronto Limpamos a área aqui Car de munição que é boa Acho que não sobrou nenhuma O motel lá Eu vou lá só para mostrar onde é Porque Provavelmente também não vai ter mais nada lá não Espero limpar Apesar que aqui Car de munição aqui Então beleza, né Agora vamos lá para o motel Para ver onde é o motel Por incrível que pareça Eu não consegui sair vivo Lá no quarto de trailer Tá ligado Então é isso aí, galera Quem viu até aqui Deixa o like Se inscreve no canal E aqui foi mais para mostrar As localizações No hotel do trailer Agora não vai dar certo não Não achei nada ainda É isso aí, gente Até o próximo vídeo Fui Tchau